é eu quero fazer um compilado né quando você chega aqui nos Estados Unidos né aqui Massachusetts saindo do aeroporto fazer o plano de celular fazer a conta no banco alugar uma casa arrumar um trabalho é o que mais comprar um carrinho né ousado não vou chegar muito perto não que tem as crianças aqui do lado mas olha que lugar lindo aqui ó isso aqui lá de lá é Boston tá vendo lá no mar E aí pessoal como é que vocês estão espero que esteja todo mundo muito bem hoje graças a Deus eu estou muito bem mas infelizmente essa semana inteira eu tava de repouso eu tava com o vídeo pessoal pela primeira vez dentro de dois anos eu peguei o convite aqui nos Estados Unidos eu fiquei de cama literalmente muita dor no corpo muita dor de cabeça entendeu a garganta parece que tem tinha formiga assim ó finicando o tempo todo formigando dentro da garganta gente então por esse motivo eu não criei muito conteúdo não gravei nada para os stories no Instagram não gravei nada para o YouTube porque não adianta também eu trazer conteúdo mal tossindo entendeu aquela não ia ficar um conteúdo legal né então eu resolvi deixar passar acabei de fazer o teste fiz o teste né terça-feira passada deu positivo fiquei uma semana que agora tô pedindo para ficar uma semana de repouso para não transmitir graças a Deus não transmitir para ninguém e as pessoas que ficaram por minha volta também não pegaram nada não não foram não foram infectadas e agora eu tô super bem graças a Deus e tô aqui para falar com vocês que eu tô voltando com tudo trazendo bastante conteúdo para vocês tô indo agora aqui na Target olha ali ó mostrar o que eu tô fazendo para vocês aqui rapidamente comprar um energético porque eu não dormi muito bem eu como vocês podem ver o sol tá grande não essa noite fez um calor danado eu não consegui ligar o meu ar condicionado não sei se tá com problema alguma coisa aconteceu que eu não consegui ligar então o que que eu vou fazer tem jeito né aí tentei dormir do jeito que deu acordei mas tô meio cansado meio com sono ainda acabei de sair da academia né como vocês sempre falam para mim não é bom a gente ficar tomando esses energéticos e tal tudo mas é aquela coisa pessoal a gente a gente gosta a gente vai lá e faz entendeu e graças a Deus superei o coronavírus né muita gente aí ficou para bateu no coronavírus ficou e é complicado isso né é triste falar essas coisas mas aconteceu muito eu graças a Deus não perdi ninguém pelo coronavírus diferente de muita gente aí que deve ter perdido né gente infelizmente tá ali ó o que que vocês acham aqui se fosse vocês aí vocês compraria monster de 2 e 19 ou o Red Bull e deixa eu ver aqui ó o pequeno do Red Bull 2 e 12 sem açúcar o grande o grande tá e parece que tá 2 por 6 e 50 ganha sempre ganha 24 centavos eu não quero dois não quero só um tá mesmo acho que eu vou levar um Monster levar um Monster mesmo que eu já tô cansado de tomar Red Bull também tanto Red Bull esses últimos dias eu comprei uma caixa né e ali ó eu acho que tem uma vaga ali não tá ocupada ainda esperar desocupar ali a gente passar esse energético aqui no caixa não precisa de passar passar lá pelo caixa passar por alguém que você já sabe ela já liberou um ali ó eu vou para é infelizmente ele pausou porque a música tocou tocou a música ali ó foi 2 e 19 mais 5 de taxa olha só galera o bora depósito fio um fio pela taxa pela pela latinha parece que eu posso amassar isso aqui jogar fora vamos nessa se eu acho o cheiro por aqui tem não aqui ó pronto aí sim ó aí aqui é o é o seguinte galera tomo um energéticozinho para começar o dia e hoje eu vou lá em Boston vou lá em Boston vou filmar um monte de coisa lá para vocês em Boston então fique atento aí nesse vídeo aí até o final eu vou mostrar algumas coisas legais lá de Boston para vocês e olha que dia maravilhoso que tá fazendo hoje cara cara tá lindo 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 acredito que deve estar uns 25 a 27 graus agora entendeu aqui na sombra tá gostoso ó o ventinho tá gelado não tá tão sol não o negócio aí para o sol entendeu aqui quando começa a esquentar eu vou mostrar Boston para vocês os barrazinhos lá de Boston cara tudo lotado pessoal tudo tudo aproveitando o dia para poder né se refrescar tomar seus seus drinks e eu vou mostrar para vocês outra coisa que eu quero falar com você espera um pouquinho e quando Geraldo Afonso veio aqui pessoal nós gravamos muitos vídeos eu só consegui gravar um vídeo para o meu canal porque ele ia ficar quatro dias três dias aqui né foi não cara vamos ficar de boa faz o que você tem que fazer que ele vai a trabalho né E aí depois quando você terminar tudo você entra em contato comigo nós vamos se encontrar a gente gravar mais conteúdo só que aí eu peguei o coronavírus nesse meio tempo entendeu e graças a Deus ele não pegou e não não transferir para ele ele não foi infectado né E aí eu falei para ele mano melhor a gente não se se trombar mais para fazer conteúdo porque vai que eu passo para você você tem que viajar aí você tem seus filhos lá também tudo né eu também não peguei o Nicolas esse final de semana justamente porque eu não não quis ter chance de transmitir para ele para depois né não dizer que a gente é irresponsável jamais que gostaria que meu filho pegasse isso eu acredito que ele consegui olha esse carro aqui ó quem lembra de quem tem um carro desse aqui ó acabei de falar o nome do cara o top em tu é doido esse aqui é o gt modelo gt e ó você é louco E aí bom então galera por esse motivo eu não fiz conteúdo com ele mais conteúdo mas no canal dele vai sair uns quatro vídeos mais ou menos de conteúdos gravados que eu participo que eu conto um pouco da minha experiência esses dois anos já que eu tô aqui nos Estados Unidos então se você não segue ele lá vai lá para o canal dele lá segue lá também que vai sair muito conteúdo legal de coisas que eu falei sobre minha vida pessoal aqui nos Estados Unidos esse tempo todo que eu tô morando aqui beleza tô dentro do carro aqui agora vou pausar novamente o vídeo volto a mostrar para vocês quando eu tiver lá em bosta beleza fica comigo até o final aí vamos que vamos e se você não é inscrito ainda pessoal se inscreve ativa o sininho para ajudar o canal a crescer cada vez mais e vai servir como um estímulo vai ser como esse energético aqui ó para poder criar mais conteúdo para vocês e não parar e aqui tem vídeo todos os dias nesse canal só não tem vídeo se o dia que eu tiver muito mal mesmo que eu não consegui fazer nada para vocês mas o dia que tiver bem tem conteúdo beleza vamos nessa tamo junto e olha aí galera como eu falei para vocês que eu iria finalizar o vídeo aqui em boston eu tô em cima daquela parte onde o túnel o túnel passa por baixo d'água entendeu passa por baixo aqui o túnel e joga para boston lá eu tô do lado de casa de boston na região de este boston que é o oeste né de lá na frente aquele viaduto que eu gosto demais que fica de frente curtir de garden olha que lugar incrível que você pode vir aqui a hora que você quiser eu gravei alguns vídeos aqui com um colega meu já temos lugar para você sentar bem na hora aqui você pode entrar a mesma pessoa que jogou o outro patinete aqui deve ser aquele pessoal que tá lá na na ponta do negócio então pessoal é o seguinte se você pretende chegar nos estados unidos esse é um dos melhores canais aqui nos estados unidos para você aprender várias coisas relacionadas aos estados unidos relacionados a moradia aqui nos estados unidos eu quero fazer um compilado de vídeos essa passando um aviãozinho ali ó e não é aviãozão grande não é pequeno lá em nova york jamais um avião desse a bater tá passando tão perto dos prédios assim ó aqui em bosta não tem nenhum problema né então galera é eu quero fazer um compilado né quando você chega aqui nos estados unidos né aqui massachusetts saindo do aeroporto fazer o plano de celular fazer a conta no banco é alugar uma casa arrumar um trabalho é o que mais comprar um carrinho né ousado não vou chegar muito perto não que tem as crianças aqui do lado mas olha que lugar lindo aqui ó isso aqui lá de lá é boston tá vendo mar lá de lá boston gigantesco lindo 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 na minha opinião uma das cidades mais bonitas aqui dos estados unidos é boston não é porque eu moro aqui muito demais já viagem já visitei outros lugares e uma um lugar que me chamou muita atenção pela tecnologia por o trânsito flui entendeu é difícil andar né embaixo de bosta porque tem os túneis os túneis e aí é complicado mesmo mas com o tempo você vai aprendendo vai dando tudo certo entendeu cidade top neva também tem frio tem tudo então se você nunca viu nenhum vídeo aqui nesse canal é o primeiro primeiro vídeo que você assistiu até aqui é bom você se inscrever porque aqui eu posso ir todos os dias então vocês vão ver todas as estações do ano tudo que acontece aqui em boston você vai estar acompanhando nesse canal beleza ela agradecer demais todo mundo que ainda permanece aqui no canal os novos aí sejam muito bem-vindos e sempre que eu posso eu tô postando conteúdo às vezes eu posso até dois vídeos por dias por dia aqui para poder trazer bastante coisa para vocês olha só já pensou você morar num prédio desse aqui prédio aqui é novinho ó aqui tem um um mapa do local que eu tô agora olha que legal o top demais cara top demais aí você olha para o lado você vê bosta e é ou não é top top demais galera entendeu então eu vou fazer esse vídeo aí comenta aqui embaixo o que que você acha de eu fazer esses vídeos novos aí explicando passo a passo né tudo atualizado tudo certinho como que é como que não é que que é bom que que é ruim né as entrevistas também vou trazer mais bastante entrevista com a galera aí para poder trazer experiências novas para o canal sei que vocês gostam também de ver o que que aconteceu né no começo de alguém e eu tenho certeza que vai agregar demais na sua vida na vida sua família compartilha esse vídeo com seus amigos pelo menos um amigo o seu melhor amigo que você sabe que você pode confiar manda esse vídeo para ele e pede para ele se inscrever no canal para assistir mais vídeos aí beleza vamos que vamos então muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo aí toda a paciência e é isso aí esse foi o vídeo de hoje muito obrigado por você ter assistido se gostou de verdade senta o dedo no like e vamos que vamos para o próximo valeu